Fala galera, aqui quem fala é a passarinha, e essa semana o lustrita de férias, e eu fiquei tomando conta aqui da porra toda, ele tá me mandando os vídeos pra editar, e como não tenho mãos dá muito trabalho, por isso atrasei, então já deixa o like, 1500 likes de meta porque eu sou foda, já se inscreve no canal desse frango e bora pro vídeo que ele fez treinando na praia com os inscritos, bora treinar. Fala aí galera, tamo aqui com os dois inscritos aqui em Balneário, hoje curtindo essa praia braba, e vamos fazer uma rotininha aqui na estrutura de Nox. Faremos uma rotina pesada aí, serão 10 repetições, 10, 10, tipo 10 muscle up, 10 elevações em front, depois 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50 pra fechar. Serão vários exercícios diferentes aí, a galera já tá me xingando já, mas o que não der pra fazer a gente vai adaptar, vai tá tudo aqui na descrição pra vocês, demorou, e bora treinar galera. Bora do show, bora do show, filma aí os moleque, começando aí. Galera, o primeiro exercício foram 10 muscle ups pra mim, 10 barras pronadas até o peito para o Matheus, e 10 flexões normais para o Augusto. Como cada um está em um nível diferente, começamos com exercícios diferentes. Depois foram 10 elevações em front lever pra mim, 10 elevações em tuck front lever para o Matheus, e 10 flexões fechadas para o Augusto. No round 2, pegamos mais 2 exercícios, e dessa vez fizemos 20 repetições de cada, sendo eles barras supinadas pra mim e o Matheus, e segurar 20 segundos com a pegada pronada para o Augusto. Na sequência, fizemos 20 dips, e o Augusto segurou 20 segundos na isometria negativa do dip, para ir ganhando força pra executar o movimento com perfeição. Na parte das 30 repetições, fizemos somente um movimento, e foram as elevações de perna, eu e o Matheus fizemos na barra, e o Augusto fez elevação de joelhos nas paralelas para facilitar o movimento, pois a barra estava bem escorregadia e difícil de segurar. Parecia que estava banhada de protetor solar ou algum outro creme. Na parte final, todos fizemos 40 extensões de tríceps na barra baixa, cada um em uma altura diferente de acordo com o nível, sendo este o último exercício do treino para o Augusto, pois ele já estava bem fadigado, e estava um calor muito forte pra continuar treinando. Para finalizar o treino, eu e o Matheus fizemos 40 flexões diamantes para dar aquele pump final e terminar de levar o peito e tríceps à fadiga. Confesso que gostei bastante dessas estruturas de Nox, deveria ter em todas as cidades, seria um investimento muito melhor do que lotar a cidade daqueles aparelhos chamados de Academia ao Ar Livre, que não tem muita utilidade para treinar, não fazem mais do que ativar a circulação, coisa que as barras e paralelas já fazem muito bem. Para finalizar, gostaria de parabenizar a cidade de Balneário Camboriú pelo seu IDH elevado, é a quarta cidade do Brasil com índice de desenvolvimento humano mais elevado. A população é muito ativa e é sempre comum ver em qualquer horário pessoas praticando atividades físicas, além, é claro, de uma boa educação no trânsito. Qual que é o seu nome? Meu nome é Mayilton. Milayilton? Mayilton. Mayilton. 70 anos. 70? Caramba, tá de parabéns, hein? Quantos anos o senhor tem? 65. 65, faz tempo que você treina aqui na praia? Ah, eu treino um pouquinho em casa. Um pouco em casa? Treino aqui com um copo aqui. Show, parabéns, hein? Cuidando da saúde. Bem, galera, esse foi o nosso treino aí na praia, nas estruturas de metal, tá? Tá aí o Matheus e o Augusto, me ajudaram nessa missão, tô até tremendo aqui a câmera. É nóis. Quer mandar um salve a alguém aí? Mandar um relu aí? Salve pra minha mãe que sempre me criou, sempre me cuidou. Obrigado por tudo, mãe. Tamo junto, pra sempre. Falou? Bora treinar, cara. Falam, bora treinar aí. Valeu. Bora treinar, galera. É nóis, galera. Fui, até o próximo. Tchau, tchau.